59 mil ingressos vendidos com antecedência, a Magnética toma conta mais uma vez. Olha a bola, vamos nessa! Carrega, dá até pra bater! A inversão é boa. 14 minutos, é bastante coisa. A bola tá picada, tá fascada. O time mais leve, ele acabou matando a jogada, fazendo um lance... Típico, uma reclamação típica. Teremos... Começa o segundo tempo! Empatado neste instante, 0 a 0 o placar. Único presente na temporada de hoje, 81 mil e sete espectadores. Enfiou! Bola rápida! Pode brigar na área! Tchau! 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 Tchau!